Olá, solicitante de vista americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, eu sou um dos despachantes especializados em diversos tipos de vista americana aqui da Nauvistos e hoje o conteúdo aqui é um vídeo curto, rápido, que faz parte do nosso quadro Nauvistos Responde, que são dúvidas frequentes que o pessoal vai postando aí no Google, nas nossas mídias sociais e nós vamos responder aqui de forma clara e objetiva para vocês. Tá bom, gente? Então se esse tipo de conteúdo te agrada, deixa o like aí no nosso vídeo, no seu ou não, no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, se você tiver uma novidade, um vídeo novo, a Nauvistos vai estar te avisando, tá bom? Então sem muitas delongas, vamos para o vídeo. No momento da entrevista, eles já vão falar se o seu visto foi aprovado ou negado, né? Então, estamos falando no caso do visto aprovado. Então, o visto estando aprovado, eles entregam um papel para a pessoa ali na hora e esse papel ali vem dizendo que o prazo são 10 dias úteis, né? Para eles entregarem o seu passaporte com visto. Então, o oficial, tá? Do consulado americano, o prazo são 10 dias úteis, tá, gente? Porém, a grande maioria dos solicitantes, tá? Acabam relatando para a gente aqui que recebem 3, 4, 5, 6, 7 dias corridos. Então, chega bem antes do prazo que eles dão, tá, pessoal? Então, fique tranquilo que o documento acaba chegando bem rápido. Porém, é bom deixar uma ressalva aqui no quê? Às vezes, pessoal, eles não entregam um papel pedindo 10 dias úteis. Às vezes, se a pessoa cai ali, quando eles negam o visto ou eles não querem dar o visto ali por algum motivo, ou eles estão com dúvida, ou eles querem dar, mas tem algo que tá ali, né, gerando alguma dúvida para eles, eles podem enquadrar você na sessão 221, né, que é o quê? Quando eles pedem um processo complementar, ou eles vão pedir um documento a mais para você levar, então o processo fica parado enquanto você não leva, ou simplesmente eles não pedem nada e te pedem um prazo de 90 dias úteis para poder te dar uma resposta, tá? Se por um acaso você cair nessa situação, que eles pedem 90 dias úteis, é uma incógnita, tá, pessoal? Tipo, eu já vi pessoas receberem isso e acabar pegando em 10 dias, pegar em 20 dias, em 30, e já vi casos de darem 90 dias úteis, né, chegar aos 90 dias úteis, eles mandarem um e-mail para a pessoa pedindo mais 90. Vale lembrar que isso é muito raro, muito raro mesmo, tá, gente? Posso falar que a cada mil pedidos aí, um, dois ali, que isso vai acontecer. Normalmente, o prazo vai ser ali de 10 dias úteis mesmo, tá bom? Pessoal, então se esse vídeo aqui trouxe alguma informação relevante para você, explica um pouquinho a sua dúvida aí de quanto tempo demora para você pegar ao visto após a entrevista, deixe seu like, tá, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seus comentários aqui, vale lembrar que os comentários sempre, para quem for inscrito, vão ser respondidos ali primeiro, né, a gente dá preferência ali porque são muitos comentários, e isso nos ajuda bastante, tá, pessoal? Então deixe seu like aí que vai nos ajudar bastante a saber se você está gostando desse tipo de conteúdo ou não, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus todos e um grande abraço!